RKA1JV f é igual a "-x", mais 4. E f está representada no plano cartesiano. Vamos tentar descobrir a inversa de f. Para fazer isso, digo que a variável y é igual a f , então, podemos dizer que y é igual a "-x", mais 4. Até agora, encontramos o valor de y em relação a x. Para encontrar a inversa, fazemos o contrário. Encontramos o valor de x em relação a y. Vamos subtrair 4 dos dois lados, ficamos com y menos 4 é igual a "-x". E, para encontrar x, multiplicamos os dois lados da equação por "-1". Assim, a gente fica com "-y", mais 4 é igual a x. E, como estamos acostumados a deixar a variável dependente do lado esquerdo, é só escrever que x é igual a "-y", mais 4. Outra forma de escrever é f inversa de y é igual a "-y", mais 4. Esta é a função inversa e a escrevemos como função de y, mas dá para renomear o y como x para passar a ser função de x. Se renomear o y como x, ficamos com f inversa de x é igual a "-x", mais 4. Essas duas funções são idênticas. Aqui, usamos o y como variável independente e aqui o x, mas são funções idênticas. Agora, só por curiosidade, vamos representar a função inversa e ver como ela se relaciona a isto aqui. Se olhar para elas, a gente vai ver que são idênticas. É "-x", mais 4, exatamente a mesma função. Vejamos, a interceptação em y é 4, então vai ser a mesma coisa. A função é o seu próprio inverso. Se fosse representar, ficaria em cima desta. Tem algumas formas de solucionar. No primeiro vídeo sobre função inversa, eu falei que uma função e sua inversa são um reflexo sobre a reta y é igual a x. Onde está a reta y é igual a x? A reta y é igual a x está aqui. E "-x", mais 4, é perpendicular a y igual a x. Então, quando a refletimos, a viramos, mas vai ser a mesma reta. É seu próprio reflexo. Vamos ver se faz sentido. Quando estamos lidando com a função padrão aqui, se incluímos um 2, ele é mapeado para um 2. Se incluímos um 4, ele é mapeado para zero. E para o outro lado, se incluímos um 2, ele é mapeado para 2 dos dois lados. Faz sentido. Na função regular, 4, é mapeado para zero. Na função inversa, zero é mapeado para 4. Então, faz sentido. Vejamos de outra forma. Vou escrever explicitamente. Pode ser óbvio, mas se não for, talvez ajude. Vamos escolher f de 5. f de 5 é igual a "-1", ou a função f nos leva de 5 a "-1". O que a f inversa faz? Qual é a f inversa de "-1"? A f inversa de "-1", é 5. Ou podemos dizer que f nos leva de "-1", para 5. De novo, se pensar em conjuntos, eles são nossos domínios e nossas imagens. Digamos que este seja o domínio de f e esta a imagem de f. f nos levará de 5 a "-1". Isto é o que a função f faz. E a f inversa nos leva de volta de "-1", a 5. A f inversa nos leva de volta de "-1", a 5, como deveria fazer. Vamos fazer mais um. Aqui tem g é igual a "-2x", menos 1. Como no último problema, vou dizer que y é igual a isso. e y é igual a g de x, que é igual a "-2x", menos 1. Agora, calculamos o valor de x. y mais 1 é igual a "-2x", só somei 1 aos dois lados. Agora, dá para dividir os dois lados da equação por "-2". Assim, ficamos com "-y sobre 2", "-1 sobre 2", igual a x. Ou x é igual a "-y sobre 2", "-1 sobre 2". Ou f inversa, como função de y, é igual a "-y sobre 2", menos 1 sobre 2. Ou podemos renomear y como x e dizer que f inversa de... Preciso ter cuidado... Não deve ser f. A função original era g, então vou mudar. g inversa de y é igual a "-y sobre 2", menos 1 sobre 2, porque começamos com uma g de x, não uma f de x. Ou podemos renomear o y e dizer que g inversa de x é igual a "-x sobre 2", menos 1 sobre 2. Agora, vamos representar. A interceptação em y é "-1 sobre 2", bem aqui. E tem um coeficiente angular de "-1 sobre 2". Se começar em "-1 sobre 2", e for na direção do 1 positivo, descemos 1 sobre 2. Se mover mais 1, descemos mais 1 sobre 2. Vamos assim. A reta... Vou fazer o melhor possível. Vai ficar mais ou menos assim. Ela avançará assim nas duas direções. Vejamos se é mesmo um reflexo de y igual a x. y é igual a x... é isto aqui. E dá para ver que elas são reflexos. Se refletir essa reta azul, ela se torna essa reta laranja. Mas a ideia geral é que, em uma função original, encontramos o valor de y em relação a x. Você faz uns cálculos e encontra x em relação a y, e é a sua função inversa como uma função de y, e basta renomear como função de x. Câmara 드�ory Tag, quando explore aquela pesquisa de outro significado, e se pode descegn Юn particular, Querida que havia tão comprimento ainda tentado. É uma posição diversa aqui perto. Obrigado.